20 minutos, que é o canal, deixa o like Eu vou ir lá Isso Pular, pular Nossa Eu vou empurrar essa caixa aqui Eu vou empurrar essa caixa aqui Eu consegui Já faz dois Vai 11 11 12 13 Não é Aqui 12 12 13 13 13 13 13 13 13 14 14 15 15 15 15 16 15 15 15 15 15 16 15 16 15 16 16 16 16 E eu vou passar a porta de novo Eu tenho que pular Vou 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 pular Tenho que pular Vou pular Dois vezes Tenho que aprender assim Ah, cai o Raul tem a pitah e a caixa vou jogar a mão por aí como que tem essa caixa? vou ter que borrar essa caixa Não empurra Tem que passar o pau com a minha caixa Vou meter mais Não vou fazer Agora pula! Vai Não tem que ligar aquela esteira Agora tem que pular É isso Agora não caia Agora vou passar o pau com a de novo Eu vou jogar o carro lá E vai Derrubar Vai Derrubar Vou colocar aqui Vou levar a caixa A caixa descer Agora todo mundo Tão juntinho Não 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 Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora Eu tenho que ir embora Agora fica triste Agora fica de novo Manta a cebola Eu não gosto de eu Deixa ela quieta de novo Isso Isso Deixa eu ver Agora eu vou passar Vou passar Fui Fui Agora Fui 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 O meu Meu Fui 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 Noite Fui Eu não me conheço Fui Aiii Ele bateu, deixa a estrela quieta aqui Ai, bateu o coração Vou morrer Deixa a estrela quieta aí Ele não conhece a ele, deixa eu esperar Ele não conhece a ele ou não? Eu sou uma bola aqui Ai, eu tenho que ir Não, vai cair não Ai, tem que pular lá Ai Ai, tem que pular lá Eu vou pular Ah, não dá Agora eu vou poder Deixa eu pegar a placa Agora Como é que eu vou pular? Que isso? Não quero lugar Pular Vai O gancho vai pular Que isso? Não me mata não Se eu cair na água Ele vai me afundar Bem Então Ai, eu tenho que pular Ele não tá bravo comigo Ele tá bravo Porque eu não gosto Ai Como é que eu caí? Aqui é a placa Agora a gente vai jogar Ai, ai, ai Que isso? Ele faz dano Ai Eu vou pular só porque eu deixo aqui Aí empurra Não tem Não tem Tem que Deixa eu cair E empurrar a caixa Assim E vai Consegui Agora eu tenho que Levar essa caixa Cuidado, não caia Consegui Agora eu tenho que pular Você pula lá E quem vai acontecer? Ele vai me afundar tanto Ai, ai, ai Tem que pular Eu não deixei Eu cair Consegui Passe 9 Esse bicho Tá no meu olho Ai Eu vou deixar ele cair Isso Vou pegar Eu gosto Agora eu vou levar pra lá E eu vou pegar uma ponte Tá Levar Bacucha Ai Agora eu tô feio dessa fase Eu vou pegar pra ver Ah, só O que? Deixa eu colocar Eu só tô lá Não deu certo Agora eu vou pegar E virar a placa Agora eu vou subir Agora eu vou subir Não dá Ai Eu vou cair Basta Eu não cair Ai Ai Esse bicho Eu tenho que levar Não Ai Eu não Deve 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 Não Abre a placa É isso Tô me pegando Aqui é branco De novo Ok Ai Tem um negócio Que tá Da branca Com Bade 10 Espere Meu carrinho Ai Vou pular A placa Eu morro Também Eu vou te botar Aqui dentro Vamos carrinho Vamos carrinho Bebê Ai Eu não sei cair Mas agora Tem que pular Porque a caixa Cai Tô 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 Agora A placa Agora Tem que pular Agora Tem que pular Na caixa Vai ganhar O super Deve Ok O que é isso Amor Vou mergulhar na água E não dá pra mergulhar A terra Não mergulha na água Que Nojo Não vou mergulhar não A dequilo Tá Passar A fase Deve A Deve Que Que É isso Eu virei Eu tenho que Perder essa placa Muito Boa Consegui O que tá escrito aqui Fase 12 Ai Não vou conseguir Não Eu só Fase 12 Ai Não Tem que fazer Sem ela O que é isso Eu tenho que levar A caixa Deixa Essa estrela Ai O que é isso Tá voltando Eu tenho que fazer Essa fase Aqui Não dá Tá Tudo Tá Tavado Aqui Agora Vai Bye Que Isso Dois Agora Peguei Aquela Alavanca Que Isso Vai Tem que Ponte Aqui Não Ai Não Dá Meu Tem que Esperar Ela Subir Subir Ah Não Ah Ah Ai Espera Agora Tem que O que é isso Ai Tem que O que é isso Tem buraco Ai Tem que Passar Descer Ah Não Sei Aqui T P Para P Para P ор Debete P Ai Oh P P kor P P Politico Vamos lá! Não deixe de cair! Pode! Aé! Aé! Ai! De novo! Aé! 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 Agora o que é isso que eu vou fazer? Eu não vou deixar cair não Ficou triste que não sei Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Porque elas são pequenas Vai Corre Tem nada a esse Ai Ai, não contou com esse dinheiro Volta aqui, caixinha Isso não é caixinha, eu só pego Ai O que é isso? Eu tenho que pegar Vocês estão olhando O que é isso que eu faço? Ai Ai, eu tenho Ai, não tem que Ai 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 Oi 1, 2, 4 pulados amarelos com os olhos amarelos Eu tenho que pular Agora eu tenho que pular, eu não vou matar 2 por 2 O que é isso? 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 Consegui! Consegui! Agora quem está quebrando o alvo preto? Agora eu vou começar a fase 2 Agora a roupa não Escreve o canal e dê seu like! Aqui! Vamos lá! Vamos lá!